Olha que coisa linda, as duas araras e o tucano do outro lado gritando. Deixa eu conseguir ver o tucano. O tucano tá ali. Tá ali agora, deixa eu ver. Acertar aqui. O tucano tá ali. Cadê ele? Olha lá. Tá vendo? Olha o danada gritando. Olha lá. Tucano. Olha que coisa linda. Olha lá, tem mais gente. Tem mais parede. A arara tá aqui, voando. Olha o tucano. Tucano. A arara. Foi lá. Foi pra onde? Você é o outro. Achei que ela vinha aqui. Mas não foi. Ali tem o tucano. Turminha do tucano. Olha que maravilha. Olha. Tem mais ou menos uns... Eu já vi uns 15 tucanos aqui. Vem aqui todo... Todo santo dia. Olha. Olha. Olha que descanso. Olha. Aqui dá pra ver. Aqui dá pra ver melhor. Olha. Olha que maravilha, olha. da hora faz um escândalo aqui, tem outro ali tem um mais embaixo, tem outro para pôr outra árvore lá fora vamos lá, olha lá, outro lá fora olha lá esses bichinhos, são bonitos mas faz um escarcel da bichinha é muito legal, todo fim de Itália é isso e os rasantes e os rasantes e aí e aí